Fala galera bruta, bom dia aí galera do Fingiu Hoje eu vou ensinar um negócio maluco que muita gente estava me perguntando Como que eu faço para baixar meu treino no rolo do Polar ou de qualquer outro ciclo computador Que tenha essas funções Para o Strava Então o pessoal está vendo meus treinos no Strava lá sincronizando a partir do treino no rolo E o pessoal está curioso Então eu vou ensinar hoje aqui tutorial da brutalidade Vou mostrar aqui como é que é É literalmente fácil O difícil mesmo é fazer o treino no rolo Principalmente psicológico Mas você tem um porquê Você quer evoluir, você quer ficar brutão Você não quer perder seu preparo na quarentena Então tudo isso serve para engajar a sua brutalidade com você mesmo Então vou mostrar aqui agora Eu já fiz o meu treino Hoje eu vou mostrar passo a passo como que faz para baixar isso aí No seu próprio celular No próprio celular, no aplicativo você faz Então a primeira coisa que você tem que ter Primeira coisa que você tem que ter Está aqui o rolo O rolo, esses dois rolos aqui Porque hoje eu ia treinar com o rosinha e ia fingir Aí eu treinei sozinho Então pronto E eu já fiz o meu treino hoje Certo? Deu 140% de atividade Então Para você baixar a partir do seu polar, por exemplo Que é o meu caso aqui Você tem que ter duas coisas na sua bicicleta Você já tem o rolo Você treinou no rolo Não precisa ser Não precisa ser esse rolo de instabilidade não Pode ser aquele rolo fixo Também pode ser qualquer tipo de rolo Então Agora a galera está usando muito rolo E Vou ensinar esse modelo maluco aqui Como que faz para acabar o treino maluco Que baixou para o estrago Certo? Então está aqui Primeira coisa que você vai ter que ter Além do ciclo computador O meu já está aqui Por exemplo Eu tenho frequência cardíaca Aí na hora que eu vou começar a atividade aqui Eu começo o ciclismo Não começo a atividade interna Eu ponho o ciclismo mesmo Como se eu tivesse ido na rua Entendeu? Vou tentar mostrar aqui Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu colocar ele aqui Eu vou tentar mostrar para vocês Você segura esse aqui também Trabalhou muitos anos com o filmário Aqui Tem essa Você vai aqui Iniciar treino Aí o que acontece Tem aqui ciclismo de estrada Foi o que eu acabei de fazer Mas ele tem também aqui ciclismo dentro de casa Não é esse Você vai colocar o Mountain Bike Ciclismo de estrada Ciclismo Qualquer atividade Que for Aí na hora que você for começar o treino Você tem que ter isso aqui Um sensor de cadência O cadência não é necessário Não é obrigado a ter Para baixar para o estrada Mas o de velocidade sim Eu vou mostrar O de cadência Cada vez que o pé de vela Passa aqui Estou falando para a galera Que não sabe nada Vai ter gente que vai estar vendo o vídeo E vai falar assim Aqui é isso aí Eu já sabia Mas tem gente que não sabe Então está aqui Aqui tem um sensor Aqui tem outro Aqui tem um imã Aquele imã tradicional Quando um imã passa aqui pelo sensor Ele marca uma cadência Cadência é quantas vezes o seu pé de vela gira A cada minuto Rpms Rotações por minuto Rpms é rotação por minuto Pronto Que vai marcar Aqui Baseado nesse microsensor aqui Que é o imã Imã tradicional Daqueles antigos Que todo mundo usava Para marcar a velocidade na bicicleta Cada vez que essa roda passa aqui Ela vai marcar a velocidade Então é assim Que eu consigo Colocar meu treino No Strava Baixei Acabei o treino Sincronizei a atividade Eu tinha o sensor De velocidade Quer ver o meu treino? Aqui ó Segura aqui Deixa eu tentar mostrar O meu treino de hoje Pendolante cá Que é melhor Vou tentar mostrar O meu treino de hoje Aqui ó Quer ver? Ó a atividade Mostrar meu treino Para a galera ver aqui Ah não Ele está sincronizando Com aquele ali Não vou sincronizar não Porque senão a galera vai Última sessão de treino Foi há 56 minutos atrás Vou entrar nela aqui ó Ciclismo de estrada 40 minutos Dia 29 34 km de média Aí o pessoal está assim Mas como você marcou Sua velocidade média Se você estava no rolo? Porque eu tenho esse sensor Né? Olha lá ó 153 foi meu batimento Médio Batimento cardíaco E 168 foi meu batimento máximo Temos mais alguns dados aqui ó Baixei aqui ó Fiquei 10 minutos na zona 5 4 minutos Ó 25 minutos na zona 4 3 minutos na zona 3 38 segundos na zona 2 E 9 segundos na zona 1 Energia utilizada 854 calorias A base de hidratos e carbono Foi 83% 2% de proteína E 15% de gordura Tudo isso tem esses dados aqui ó Olha aqui ó Velocidade Média 51.3 Que eu não fingi Hoje foi um treino realmente muito duro Com muito estímulo É Fiz 10 Só pra galera entender Eu fiz 10 10 tiros de 1 minuto Depois fiz 12 minutos Com os estímulos de 10 segundos Depois fiz mais 10 minutos De contra-relógio final Então por isso que deu isso aqui Olha a velocidade máxima 85 por hora Num rolo Pode não É pode meu filho Tem que dar o máximo Eu dei tudo Em 10 segundos eu cheguei a isso Pra você ter ideia Sonas de velocidade Cadência Cadência média 66 Cadência máxima 143 RPM Se eu não tivesse o sensor de cadência Eu não ia ter a cadência aqui Eu ia ter só a velocidade Altitude É a altitude daqui 800 metros Em relação ao nível do mar Então agora o que que eu faço Agora Como você tá filmando nesse celular aqui Não vai ter como eu mostrar a sincronização Mas o que que eu vou fazer Eu já vou sincronizar aqui pra galera entender Eu apertando esse botãozinho aqui do polar Ele vai aligar com o meu telefone Já vai sincronizar Você vai até sentir uma vibrada aí Porém Não vai dar pra mim mostrar Porque eu tô filmando aqui Pra mandar Pra mostrar pra galera no YouTube depois Esse vídeo Porque tem muita gente que não sabe Como é que faz isso Então ele tá sincronizando Do polar Com o celular Só apertando aquele botãozinho Só apertando aquele botãozinho E segurando Aí Quando ele sincronizar aqui Com esse celular Que vai gastar aí um minuto no máximo Que é rapidão A sincronização Eu já vou lá no Strava E vai estar lá a minha atividade Aí minha atividade vai estar lá no Strava Aí eu posso editar Colocar foto Vocês vão ver lá Quem me segue no Strava também É o mesmo nome do Instagram e do Facebook É Pro Bruto Drills Você vai entrar lá no Strava E vai conseguir ver É a sua velocidade média Quantos quilômetros você rodou Velocidade máxima Então Se você não tiver um sensor de velocidade Olha já sincronizou Se você não tiver um sensor de velocidade Não tem como Você É Passar Né Sincronizar o seu treino Do polar Com o Strava Aí vai ficar uma atividade de 40 minutos Mas sem Sem velocidade média Sem velocidade máxima Sem cadência Então se você tiver esse sensor Dá pra você Imediatamente após o treino Fazer a sincronização Para a galera aqui do Instagram Eu vou encerrar o ao vivo E vou mostrar Como que é a sincronização É Num stories pequeno Para a galera aqui do YouTube Que acompanhou esse vídeo Fica então Para finalizar Que Após você sincronizar O seu ciclocomputador Com o seu Strava Com o seu Seu telefone móvel Que é o telefone celular Você só vai lá no Strava E já vai ter a sua atividade maluca lá Então você precisa ter Para transferir o seu treino Do polar Para o Strava Um sensor de velocidade E um ciclocomputador A partir disso aí É só ir lá Que vai estar sincronizado Beleza? Firmou Aí galera Continuando o vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como que sincroniza Com o Strava Tá? Aqui ó Primeira coisa Vou clicar aqui Aí ele vai aparecer aqui ó Assincronizar Aí eu abro o aplicativo No meu celular aqui ó Polar Abri o aplicativo da Polar Ali em cima ele tem informações Do meu sono E agora mesmo Ele já vai sincronizar aqui E me mostrar Como foi meu treino Após essa sincronização Ó Já apareceu ali ó Aí eu clico aqui ó Rapidinho Vocês viram? Não deu nem 10 segundos Ó Ciclismo de estrada A sua sessão de treino Foi exigente? Ó Intensa Coloquei intensa Número 5 Guardar Como é que você se sente Depois de um pedal Meu filho Muito bem Aí tem aqui ó 40 minutos 34 quilômetros De distância Por quê? Porque eu tenho sensor De velocidade 150 Vou atualizar não Daqui a pouco eu atualizo 153 batimentos cardíacos médios Por que que eu tenho 153 batimentos aqui? Porque eu tenho um Polar Que tem frequência cardíaca nele Gastei 854 calorias Tive uma frequência mínima de 98 Tive uma frequência máxima de 168 Gordura queimada em percentual de calorias Foi 15% 51 velocidade média Vocês veem que hoje eu não fingi Foi um treino realmente muito exigente Velocidade máxima 85 Foi na hora que eu dei o sprint Final Altitude É a altitude que tem aqui na nossa cidade 834 Cadência média 66 Cadência máxima 143 Ou seja, não fingi Aí aqui tem mais um tanto de informação Gráficos e tal A partir disso aqui ó O que que eu vou fazer? Vou tirar uma foto por exemplo ó Tirar uma foto da bicicleta ali Pra mostrar que eu não fingi ó Aqui Vou mostrar pra tirar uma foto também do rolo Pronto Aí o que que eu faço? Volar ou estrava? Estrava Você Sou eu né No caso Pedalada matinal Viu que o gráfico ficou De lugar Ficou sempre no mesmo lugar Que eu tô aqui dentro da loja da brutalidade Então ele ficou aqui Tudo bem Aí tô aqui ó Pedalada matinal 34 km Tudo que eu falei agora ó Tempo de movimento 40 minutos 53 velocidade média Foi num polar Grid X Que é esse polar meu aqui Como que tá o tempo em Belo Horizonte Tempo limpo 13 graus Esforço relativo Aí eu venho aqui em cima ó Editar Pra mim colocar a foto Adicionaram a foto Essas duas fotos que eu tirei aqui agora ó Essa aqui Essa aqui Pronto Vou pôr só essas duas Vou pôr essa aqui também Pedalada matinal E eu edito lá em cima ó Treino no rolo Treino no rolo 10 tiros De 1 minuto Mais 12 minutos 12 minutos Explosivos Com alguns estímulos Mais 10 minutos De cadência 10 minutos de cadência Ninguém quer ser feito Salvado Impressionantemente Já tá lá ó Treino no rolo 10 tiros de 1 minuto 12 minutos Explosivos 10 de cadência Ninguém quer ser feito Olha aí a foto que eu tirei A foto que eu tirei mostrando o rolo E todos os outros detalhes aqui Então meu filho Só você ter o sensor de velocidade Colocar junto Sincronizado com o seu Ciclocomputador Malu E pôr a brutalidade Para aflorar Bora treinar Galera Brute mais Tchau 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 Tchau